Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Um exame que pode salvar vidas. O teste do pezinho deve ser feito nos primeiros dias de vida do bebê e pode detectar doenças importantes. Maria Luísa tem três dias de nascida e a mãe Luísa já leva a filha para fazer o teste do pezinho. Vai detectar se tem alguma doença congênita e se detectar alguma doença congênita, que Deus vai ajudar que não, posso tratar enquanto ela está bebida ainda, está nova, porque se deixar mais para frente, descobrir quando ela já estiver maior, vai ser mais difícil. O teste do pezinho, ou nome oficial, triagem neonatal, é realizado de graça. No ano passado, cerca de 2 milhões e 300 mil recém-nascidos passaram pelo teste em todo o país, que conta com quase 22 mil postos de coleta cadastrados. 53% dos exames foram feitos até o quinto dia de vida do bebê. Mais de 83% das crianças nascidas no país fizeram o teste. No Hospital Universitário de Brasília, são feitos cerca de 1.500 exames por ano. O médico e professor da Universidade de Brasília reforçou a importância do teste para os bebês. Diagnóstico de doenças que, ao nascimento, são indetectáveis do ponto de vista clínico, como, por exemplo, hipotiroidismo, fenilcetonura e uma série de doenças metabólicas que podem acometer os recém-nascidos, causando um grave impacto à sua saúde. O Ministério da Saúde recomenda fazer o teste do pezinho nos recém-nascidos entre o terceiro e o quinto dia de vida. O teste é de graça, feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A partir desse teste, é possível detectar pelo menos seis doenças, entre elas, se a criança tem problemas no metabolismo, na produção de hormônios, ou se tem falciforme, que provoca dificuldades na circulação do sangue. E no caso de o exame dar positivo, o SUS está preparado para o tratamento. E o SUS tem ambulatórios especializados nesse acompanhamento, onde existem médicos, pediatras, endocrinologistas, nutricionistas, porque algumas dessas doenças, elas são tratadas com uma dieta extremamente rigorosa para evitar que a criança venha a comer alguma substância dessas que o seu organismo não consegue manipular. E esse acompanhamento é por toda a vida. O Brasil é um dos países que tem um dos melhores serviços em todo o mundo, comparáveis aos países do primeiro mundo, na realização do teste do pezinho. O fluxo cambial, que registra a entrada e saída de dólares do país, ficou positivo em 744 milhões de dólares no mês de maio. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central. No acumulado do ano, até o dia 2 de junho, o fluxo cambial também está positivo em 11 bilhões e meio de dólares. E o dinheiro das contas inativas do FGTS está aquecendo o comércio. A Caixa já pagou mais de 27 bilhões de reais e vai abrir as agências neste sábado para novos saques. Por conta do feriado de Copos Cristi, o governo antecipou o saque para o dia 10 de junho. Os trabalhadores que têm contas inativas do FGTS nasceram nos meses de setembro, outubro e novembro vão poder sacar o dinheiro antes do feriado prolongado. A data do início dos pagamentos, que era o dia 16 de junho, foi adiantada para o dia 10. Para segurar a rapidez nos saques, a Caixa Econômica Federal terá agências abertas neste sábado e horário especial na próxima semana. Nós acreditamos que cerca de 75% dos trabalhadores vão receber durante esse período. Em quatro dias, a totalidade, quase a totalidade dos trabalhadores comparece a uma agência da Caixa ou já tem o direito a sacar as suas contas inativas. A Caixa já pagou mais de 27 bilhões e meio de reais a trabalhadores que tinham contas inativas do FGTS, dinheiro que está aquecendo os negócios. Em março, quando foram liberados os primeiros saques, o comércio varejista teve um incremento nas vendas de 2 bilhões e 650 milhões de reais, segundo um estudo da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Vestuário e calçados, materiais de construção, imóveis e eletrodomésticos tiveram os maiores incrementos. Quando a gente olhar para trás daqui a alguns anos, a gente vai lembrar que o FGTS, de fato, ajudou o varejo a se reerguer, não só o FGTS, que o crédito ficou mais barato, a inflação foi menor. Esses fatores juntos criaram condições favoráveis, pelo menos para alguns segmentos. A nossa expectativa daqui para o final do ano é que esse cenário de queda dos juros perdure, com isso a inflação também seja mais baixa e com isso a gente tem uma volta do principal fator para as vendas no Brasil. Esse fator mais importante para o comércio é a volta do emprego. Segundo a Caixa Econômica Federal, 7,5 milhões de trabalhadores têm direito ao saque de contas inativas do FGTS nesta quarta etapa de pagamentos. A expectativa é liberar quase 11 bilhões de reais. O calendário de saques termina no fim do mês que vem e o total de recursos retirados dessas contas deve superar a previsão inicial da Caixa. Um grande volume de saques que vai, na nossa avaliação, vai ultrapassar aquele número inicialmente previsto entre 30 e 35 bilhões de reais. Hoje nós estamos trabalhando com um número superior a 35 bilhões de reais, chegando aí próximo de 40 bilhões de reais a perspectiva de pagamento das contas inativas. E atenção, terminam nesta sexta-feira, dia 9, as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Mara Kenupi tem os detalhes. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, começaram ontem, terça-feira, e vão até a próxima sexta-feira, dia 9. Os estudantes podem consultar as bolsas oferecidas e se inscrever na página do ProUni na internet. O ProUni oferece bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior. Só pode participar do processo seletivo o candidato que não tem diploma de curso superior e que tenha feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no ano passado. E ainda falando em educação, o prazo para a lista de espera do SISU, que começou na segunda-feira, vai até o dia 19. E a matrícula da chamada regular começa na próxima sexta-feira, dia 9, e vai até o dia 13. De Brasília, Mara Kenupi. O Ministério da Cultura decretou o tombamento das obras do arquiteto Oscar Niemeyer. São pelo menos 27 projetos espalhados pelo país. A maior parte está em Brasília. Entre elas, a Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada e o Congresso Nacional. Pelas regras, o conjunto tombado fica sujeito à vigilância permanente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Niemeyer deixou cerca de 200 projetos em diversas partes do Brasil e no exterior. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a nossa programação está também na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e 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 a TV do Governo Federal.